Tradição, música e confraternização na 23ª edição do Bairro dos Advogados de Americana. Evento em homenagem ao Dia do Advogado que aconteceu no Vila São Vito. A Casa Cheia é uma felicidade muito grande, porque é um reconhecimento, né? De um trabalho dessa diretoria que vem se dedicando, vem trabalhando arduamente. Para realizar todas as necessidades, os maiores problemas e a Casa Cheia mostra isso. Que o pessoal realmente está satisfeito, né? E é uma festa muito bonita, né? Que vale realmente a pena participar. Para nós é muito gratificante, muito legal ver o baile ser frequentado. E nós vemos que a grande maioria que está aqui são advogados, não são pessoas da cidadania, são advogados mesmo que estão prestigiando o nosso baile. Isso nos deixa muito felizes, significa que estão vindo num trabalho que a gente começa a fazer. Logo que acaba um baile, a gente já começa a preparar outro. Está cada vez mais trabalhoso, as coisas são muito caras. Então, a nossa guerra por patrocínio, o pessoal nos ajudar, para que nós possamos fazer uma festa legal a um preço acessível para a advocacia. Nossa relação com a OAB é muito próxima, né? Seja no estado de São Paulo, seja aqui na nossa cidade, com todos os municípios que a gente participa. Eles têm um trabalho fantástico. Eu fiz direito também, cursei direito. Então, a gente tem uma relação muito próxima. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para esse dia especial, mais um ano aqui na OAB de Americana. Nós temos que prestigiar a nossa casa, a nossa cidade. Eu sou aqui de Americana, então não poderia deixar de vir prestigiar mais esse ano e todos os nossos advogados aqui da nossa cidade americana.